Os horários abertos. Primeiro temos que falar da origem dos horários abertos, não é? Porque os horários abertos, desde quando este planeta de vocês, o planeta Terra, estipulou o sistema horário de 24 horas, sendo correspondente a um dia no calendário, foi-se colocado que existem quatro portais dentro de 24 horas, dentro de um dia, existem quatro portais. Esses portais são associativos à conexão da consciência, não somente da mente, pois a mente é a reprodução do cérebro, mas a consciência, como se fosse uma conexão de retorno à origem, à manifestação consciencial superior, assim como também a todas as camadas dimensionais, as inferiores e as superiores. Explico. Vou começar de seis horas, não é? Seis horas da manhã é um horário que está associado à saúde do corpo físico e do corpo espiritual. É um horário consagrado à saúde. A conexão de buscar arcabouços tecnológicos em outras dimensões, dimensões mais avançadas. Inclusive, quem faz a prática da meditação, neste horário de seis horas, que falei da água solarizada, é muito natural que recebam canalizações de mensagens, de instruções, de conduções. Se vocês puderem, caríssimos, coloque como uma prática. Pequenas meditações não precisam ser grandes meditações, se assim você não puder. Uma grande meditação que tenho observado que alguns trabalhadores da luz têm feito, é durante o banho. Seis horas da manhã, durante o banho, ou em horários parecidos, próximos. Durante o banho, não mais aquele banho robótico, não é? De higienização, mas um banho de conexão, de estar adiante consigo, prestando atenção em cada movimento e, ao mesmo tempo, estando receptivo para o que é melhor para uma vida saudável da alma e do corpo, traçando diretrizes e criando robustez. Sim, seis horas. Meio-dia, não é? Meio-dia, outro horário aberto. Dentro do círculo do meio-dia, é um horário para determinismos, determinismos. Então, diante de fortalecimentos de propósitos, determinações, obstinações, Meio-dia, quem puder se associar ou precisar de respostas, intuições, muitas vezes você tem decisões a serem tomadas. Mentaliza no horário do meio-dia, pede uma clareza. Carismos, é muito natural que simplesmente se manifestem. As coisas vão ficando cada vez mais claras para vocês, neste portal do meio-dia, no horário aberto, não é? E vamos avançando para o horário das 18 horas. Dentro do horário das 18 horas, é um portal de resgates, de libertação. Lembra que eu falei que horários abertos, todos os canais dimensionais estão abertos. Além das legiões da Mestra Maria, diante dos resgates de vários níveis, de umbrais, não é? Existem também elevações de dimensões, pessoas que estão sendo ascensionadas, elevadas, promovidas, neste momento das 18 horas. Então, quem assim quiser também colaborar para o fluxo universal, assim pode colocar uma oração, um estado meditativo, algo que esteja em ressonância com esse propósito desse horário aberto. Avançamos agora para as 24 horas. As 24 horas é se colocar na fronte de batalha. Aqueles trabalhadores que estiverem à disposição para empreender as batalhas, meia-noite é o horário que iniciam as batalhas, as batalhas espirituais de equilíbrio. Lembra que falei quarta-feira próxima do grande conflito que estava tendo espiritualmente na região de Israel e que estava em vigilância para que houvesse uma pacificação? Perceberam, caríssimos, o que ocorreu logo no dia seguinte, ou dois dias no máximo no seguinte. Houve uma pequena pacificação, mas as batalhas foram imensas. E nós fomos auxiliados pelas orações de vocês. Eu solicitei à época próxima que cada um se colocasse em pensamento, se colocasse também como parte responsável daquilo. Então, houve a pacificação, caríssimos, meia-noite. Meia-noite é esse horário, não é? Esse quarto horário aberto. Quais são os perigos que ocorrem nos horários abertos? Algumas pessoas, alguns seres encarnados, assessorados por seres contrários à luz, malfazejos, também obsessores, secretariados por magos de extrema perversidade, utilizam desses horários para romper o fluxo de conexão com tais propósitos. Então, se o propósito de seis horas da manhã é de saúde, para o corpo e para a alma, vão sendo feitos atentados, para que você crie desânimo logo no início do dia, para que você tenha desistência, até mesmo da sua vida, de tantas outras sequelas. E você já passa o dia todo de forma letárgica, não é? Seis horas. invasões, batalhas, meio-dia, diante de decisões, para potencializar ainda mais confusão, ainda mais atrapalhações, ainda mais amarraduras. Não sei se existe essa linguagem de vocês, amarraduras, é nós. Nós. Sim. Para que você abra mão daquilo que poderia ser um ato de felicidade e uma decisão oportuna. E assim, atentados também para que espíritos não sejam elevados, não sejam resgatados, que promoções em colônias, em dimensões, sejam invadidas, que processos sejam cumpidos. E as batalhas, a meia-noite, estejam com mais, recrutandos, colocando-se às trevas, colocando-se à disposição das trevas, diante das facilidades envolvidas, das facilidades encarnatórias, materializadas, não é? Ilusórias que se colocam. Então, caríssimos, falei do propósito, do lado positivo, e dos riscos, dos perigos que existem. Porque assim é o sistema dual do planeta de vocês. Vocês estão em um planeta escola, caríssimos, um planeta de dualidade. E dentro desse sistema de dualidade, não precisa ser perfeito, basta ser equilibrado, ou seja, buscar o caminho do equilíbrio, buscar se conhecer, e ao mesmo tempo não rejeitar as suas sombras, querendo somente se apegar à luz. Acomodá-las lado a lado, colocá-las em comunhão, para entender que existem ainda alguns fluxos fractais que precisam ser olhados, enxergados, integrados, de maneira compassiva, e existem fluxos de luz que precisam ser cada vez mais apoiados. Porque a fé, caríssimos, é algo que se planta a cada dia. Muitas vezes existem pedidos, o importante de pedir é acreditar no pedido. E quando alcança aquilo que pediu, manter aquilo que pediu. Manter a fé, manter o fluxo de oração, manter-se no estado de prece. Eis o grande exercício deste planeta escola, provas e expiações, amadurecendo para um amplo movimento de regeneração, amplo de regeneração. Mas o Pai Damião, com tantas mazelas acontecendo, com tantas questões envolvidas em termos morais, comportamentais, como o estado de regeneração, caríssimos, lembrem-se, todos vocês fazem parte deste fluxo, não se coloquem separados daquilo. Todos vocês, se você quer mais honestidade, implante a honestidade como uma conduta sua de verdade e não mais buscando pequenos atalhos e exigindo honestidade do outro quando você ainda está em pequenos atalhos. Se você exige tantas outras coisas, faça, plante por você, comece a reverberar. Se cada um faz desta forma, cria-se um grande colapso para transmutar para a regeneração definitiva. Compreende, caríssimo. Entende, caríssimo. Então, peço que cada um esteja com essas sementes reflexivas e busque cada vez mais internalizar e seguir, buscando o caminho do equilíbrio. Não precisa ser perfeito, basta ser equilibrado. Não precisa ser perfeito, basta ser perfeito, basta ser perfeito, só para ser perfeito. Se cada um esteja com o ideal é um grande colapso.